Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal. E hoje eu quero ensinar pra vocês uma esfoliação que vai ajudar a remover manchas da região do colo e pescoço. Aqui eu tenho um creme de esfoliação, tá? Você pode utilizar pra essa dica qualquer creme de esfoliação que você tenha na sua casa. Eu sempre utilizo esse porque é baratinho, custa 10 reais e é muito importante a esfoliação na pele. Coloquei um pouquinho aqui, gente, mais ou menos uma colherzinha de café, tá? Pra região do colo e pescoço. Pra potencializar essa dica, você vai colocar o leite de rosas. Pra que a partir do momento que você esteja esfoliando, retirando todas as camadas de células mortas, você também esteja clareando as manchas que você possa ter neste local, tá bom? Gente, ao longo do tempo a gente tem um pouco o hábito, né, de passar protetor solar nessa região do pescoço, do colo. Então, quando aparecem as manchas, é tudo de uma vez. Coloquei mais ou menos meia tampinha do leite de rosas. Ficou uma aparência um pouco estranha, mas já a gente vai dar uma mexidinha aqui. E vai ficar no ponto de utilizar. Lembrando, mais uma vez, que você pode usar qualquer creme esfoliante que você tenha aí na sua casa, gente. Você precisa de um esfoliante. A esfoliação, duas vezes por semana, ajuda a remover células mortas, que se não retirada, vira ruga, vira mancha, vira pele flácida. E não é isso que a gente quer. Então, é muito importante essa esfoliação. E junto com o leite de rosas, ainda vai remover aí manchas de forma mais rápida. Você vai passar na região do colo e pescoço e depois fazer movimentos circulares pra assim estar fazendo a esfoliação. Lembrando que quando você for fazer os movimentos circulares, você não pode colocar força, tá, gente? Vai fazendo de levinho. Leva mais ou menos uns três minutos massageando pra realmente remover as células mortas dessa área. Lembrando também que antes de aplicar, é necessário um teste alérgico. Passa um pouquinho no cantinho do pescoço, aguarda dez minutos. Se não houver nenhuma reação negativa, aí sim você vai passar em toda a sua pele, tá bom? É uma dica muito boa pra você fazer até duas vezes por semana. De uma a duas vezes. Eu costumo fazer duas vezes, tá? Também não mais que isso, porque você não pode esfoliar sua pele também demais, tá? E, gente, fica muito bom. Após você massagear por três minutos, deixa agindo um pouquinho na tua pele por mais quinze. Aí é só você ir pra debaixo do chuveiro e remover tudo com bastante água. Se for dia, passe um protetor solar em toda a região. Se for noite, passe um hidratante. Faça isso, gente. Vocês vão ver o quanto vai melhorar de forma gradativa. Principalmente se você usar protetor solar todos os dias também. Os resultados, com certeza, virão de uma forma muito mais rápida, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim onde as manchas incomodam mais. É no colo, pescoço, rosto, onde que é? Nas mãos. Você também pode fazer essa receitinha aí nas suas mãos, tá? Pra você que tem mancha nas mãos, é muito bom se fazer também. Vou ficando por aqui. Beijo grande pra todo mundo. Se surgiu alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau, tchau.